Música 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 Tudo bem? Neste vídeo de hoje não é uma receita de comida que eu vou passar Mas hoje eu vou lá na casa da irmã Tereza e vou levar vocês comigo E lá ela vai ensinar vocês fazerem um sabão de álcool maravilhoso Que você pode lavar louça, pano de prato, toalha de banho Tira todas as manchas, fica branquinha a sua roupa Você pode lavar louça, você também pode ralar ele e colocar no tanquinho Para estar lavando as roupas, também dá para lavar tênis, meia Então ele é super este sabão de álcool Então eu te convido a ir comigo lá na casa da irmã Tereza Vamos para lá? Tudo bem? Hoje aqui neste vídeo não vai ser comida Mas vai ser uma dica imperdível Um sabão maravilhoso para você que quer limpar roupa branca, toalha, meia, tênis Assim, ele é para tudo E não sou eu que vou fazer É aqui a minha amada irmã Tereza Irmã Tereza, dá um oi para as meninas Oi meninas, tudo bom? E começando aqui com este sabão O primeiro passo, irmã Tereza, que a gente tem que fazer O que a gente está esquentando aqui? O óleo, primeiro a gente tem que derreter o sebo Medir 2 litros e depois 4 litros de óleo Com o ar, por um bombrilzinho assim na peneirinha Para tirar toda a sujeirinha e deixar bem quentinho Então meninas, aqui a gente já trouxe aqui no fogo Ele já está bem quente Então são 2 cebos derretidos e 4 litros de óleo Esse óleo pode ser usado ou também o óleo sem uso Uma dica, sempre com a luva E na hora que a gente for colocar a soda Que vai soda Aí a irmã Tereza também vai pôr a máscara Para você aí não inalar o cheiro Então começando a gente vai colocar aqui ó 3 litros de água Olha meninas, o que a gente vai acrescentar aqui ó 800 gramas de soda Não é a líquida É aquelas em gominho assim É umas pedrinhas E a irmã Tereza vai mexer até dissolver Então vamos colocar aqui Agora meninas, depois ali ó Da nossa soda já dissolvida Vamos acrescentar aqui ó O óleo e o cebo E sem parar de mexer Para não empelotar Agora a gente vai acrescentar 4 litros de álcool É álcool que a gente coloca em automóvel Tá bom? Em carro, moto Então é o álcool que você compra no posto de gasolina Pode pôr meio rapidinho Porque daí eu não forno misto de subir Quando eu põe muito devagar ele sobe Nós vamos acrescentar aqui ó 250 ml de candida Ou que boa Como você conhece aí E 250 ml de vinagre de álcool Vamos acrescentar também Uma xícara de chá de açúcar Esse açúcar é para sua mão ficar assim macia Para o sabão não agredir a sua mão E já vamos acrescentar Um detergente de coco Um vidro inteiro de detergente de coco Esse sabão limpa a toalha branca? Limpa Deixa bem branquinha, bem bonita Tira todas aquelas manchas amarelas Aí a senhora costuma pôr de molho numa bacia E deixa ela ali no sol E ainda cobre a bacia com um plástico Com um plástico para ficar mais branquinha ainda Olha aí meninas, uma dica para vocês Ela põe a bacia no sol Com a toalha ali de molho E cobre com um filme plástico Ela deixa tudo brilhando Então meninas A irmã Tereza lava panela E as panelas dela é brilhando mesmo Então esse sabão você pode lavar panela Pano de prato, toalha de banho Meia, tênis O que você quiser lavar aí na sua casa Meninas, o ponto dele Tá vendo que ele faz um fio Bom, este é o ponto do sabão Quando você já mexeu por uns 15 minutos Aí você levanta, faz aquele fio E fica assim, ó, durinho Tá vendo? Então este E ó, tá a vasilha que nós vamos colocar Como uma caixa de plástico E depois que a gente colocar o sabão aqui Não pode movimentar essa caixa Você tem que deixar ele descansar De um dia para o outro Para a gente poder aí fazer as barras do sabão Então a irmã Tereza vai despejar aqui, ó E agora meninas A gente vai deixar ele aqui, ó Uma noite inteira aqui descansando E amanhã quando a gente for cortar Aí eu vou passar para vocês passo a passo Amanhã nós vamos cortar o sabão E mostrar para vocês como ficou Até amanhã, então Meninas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, ó Para cortar o nosso sabão, ó Então ele ficou uma noite inteira E agora nós vamos desenformar ele aqui E vamos cortar aí todos os pedacinhos E vou mostrar para vocês, tá bom? Olha aí, meninas Que bonito, ó Olha que lindo que ele ficou Meus amores, aqui está então O nosso sabão aqui finalizado Esta receita maravilhosa Aqui da irmã Tereza Meninas, esse sabão Espuma de uma forma Que vocês não têm noção Então que vocês façam aí Esta receita deste sabão Com álcool Então nós deixamos aí o nosso beijo E o nosso abraço para vocês Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma